Blumenau foi escolhida como uma das sete cidades do mundo para receber uma edição de um evento idealizado pelo TED, para pensar a democracia. O TEDx Blumenau Democracia acontece amanhã, 1º de junho, no Teatro Carlos Gomes. Além dos palestrantes, os organizadores selecionaram a plateia. Mas calma, se você não está na lista de cerca de 100 pessoas que terão a oportunidade de vivenciar o evento presencialmente, você poderá acompanhar online o evento. E para saber mais sobre essa edição única e bem exclusiva, eu recebo aqui a organizadora Thaisa Montebeller. Oi, Thaisa, tudo bem? Tudo bem. E também um dos speakers, o Marco Antônio André, que é advogado também. Tudo bem, Marco? Tudo jóia, obrigado. Mais uma edição do TEDx chegando e desta vez com uma super responsabilidade, né, Thaisa? Porque é o único evento da América Latina. Como foi que vocês trouxeram essa temática para cá e esse evento para cá? Isso. O TED criou um movimento chamado TED Democracy para falar sobre democracia, liderança e futuros colaborativos. E escolheu esses sete eventos TEDx do mundo como sede, né, com vários critérios envolvidos. Mas acredito que se tratando de TEDx Blumenau tem muito a ver com a localidade, né, em nível Brasil, a importância desse tema e também com a nossa estrutura de organização, né? O TEDx Blumenau é um dos mais longevos TEDx do Brasil e a gente também tem bastante destaque nessa parte de estrutura de organização. A gente já teve algumas edições aqui, né, como você está comentando, mas agora tem essa responsabilidade porque é um evento único e com uma plateia que foi selecionada. A gente chegou a noticiar período de inscrição lá em abril. Como foram selecionadas essas pessoas? Nós montamos dentro do nosso time de voluntários uma equipe de curadoria e a gente criou um formulário anonimizado. O que isso significa? Que as pessoas envolvidas nessa curadoria não tinham acesso a dados pessoais das pessoas que se inscreveram. E era basicamente uma inscrição que envolve oito perguntas. Então, para nós era importante compor uma plateia que refletisse essa diversidade para que a gente pudesse enriquecer essa conversa sobre democracia. E também que fosse uma plateia madura, disposta a conversar e conversar sobre lados diferentes, né? A gente está interessado no tema, né? Exatamente. Isso é bem importante. Ao todo, são quantos palestrantes? Quantos speakers? Temos nove palestrantes. Nove palestrantes. E agora eu passo a conversa para o Marco, que é um deles. Advogado já esteve aqui falando muito, né, no Vermais, especialmente sobre racismo. E é esse tema que você traz, vai levar, né, para o palco do Thiago Carlos Gomes, né, Marco? Com um baita frio na espinha, assim, porque por mais que a gente já tenha conversado sobre o tema, né, a questão do racismo no Brasil e aqui na nossa região, relacionar esse tema com a democracia é algo muito importante, porque, de novo, né, vivemos numa sociedade cheia de conflitos e cheia de diferenças, mas que, no fim, ao cabo, a democracia é o que acaba nos unindo, né, independente da forma como eu penso, independente de quem eu goste ou não, eu ainda vivo num coletivo e é democrático isso. Então, um tema ácido como é o racismo dentro da nossa cidade, sendo uma das únicas cidades, a única, né, da América Latina, Nossa, é uma super responsabilidade. A tratar do tema nos traz uma baita responsabilidade, aquele friozinho na espinha gostoso, mas ansiosos pelo dia de amanhã, para que a gente possa fazer uma boa palestra e fazer um bom evento. Marco, você já é atuante nas redes sociais e também em causas, né, aqui na região e com processos relacionados ao tema racismo. Dessa vez, você tem um tema bem específico, né, como a colonização eurocêntrica levou ao surdimento de movimentos extremistas. Como que você pretende trabalhar essa abordagem? Eu sei que é pouco tempo para falar, mas dá um mini-spoiler para a gente. Um mini-spoiler, eu diria que é o seguinte, a nossa história, a história do Brasil, ela foi construída a partir de uma história eurocêntrica, mas tem um outro lado da história, que é o lado dos escravizados. E olhar do ponto de vista dos escravizados, essa história eurocêntrica também é importante. Então, é o que a gente sempre fala em discussões de direitos humanos, em discussões relacionadas a questões étnicas, de que enquanto o caçador for o único contador da história, o leão sempre vai ser a vítima. Então, é um provérbio africano, mas que demonstra muito o que acontece. Durante muito tempo, só os escravizados, só contaram a história dos escravizados. Os escravizados nunca conseguiram contar esse lado da história. E a nossa região é uma região colonizada principalmente pelos europeus e onde essa colonização deu certo. A população negra na região sul é a menor, em detrimento das outras regiões. No entanto, nós ainda temos demandas e temos desafios a serem vencidos. Então, a fala vai ser nesse sentido de contar o lado da história do ponto de vista do escravizado e quais foram as consequências dessa, eu brinco com essa europização exacerbada que tem na nossa região. Porém, contudo, entretanto, que é importante dizer isso, é onde a gente escolheu viver, é onde a gente gosta de viver, é a nossa cidade. Então, a gente trata esses assuntos com muito carinho e muito respeito, porque a gente quer viver de novo numa democracia. Quer viver bem em democracia com todos, verdade. Agora, um assunto super complexo que precisa ser trabalhado em quantos minutos, Thaisa? São palestras de até 15 minutos. 15 minutos, imagina, né? Passa muito rápido. A gente está aqui conversando a pontinha de um assunto tão importante. Thaisa, vamos destacar todos os palestrantes? Vou pedir mais uma vez para passar todos os palestrantes, para a gente poder destacar todos eles. Então, são nove ao todo, tem a Flávia Gassi, né? Mais ou menos em linhas gerais, quais são os assuntos que serão abordados além do racismo? A gente tem nove assuntos bem diversos. Eu vou citar como exemplo, tem aí o Giuseppe Giannino, ele é um dos criadores da Urna Eletrônica, vai falar sobre essa tecnologia no sistema eleitoral. A Letícia, doutorana em Linguística, vai relacionar como a nossa comunicação, como a nossa forma de se comunicar, influencia na democracia. A gente tem também a Drica Guse, que vai falar sobre essa relação de financiamento eleitoral. Então, como é que funciona o processo de financiamento eleitoral, financiamento público, em vias práticas, como é que a gente pode conhecer, entender e acompanhar para onde vai o dinheiro? Está bem diversificado, então, são nove palestrantes. O público vai poder acompanhar de casa, de forma online. A gente tem o arroba TEDx Blumenau, ali pela rede social. Você consegue o link, então, da transmissão? A partir de que horário, Thaisa? A partir das três horas da transmissão ao vivo pelo nosso canal do YouTube, o link vai estar lá no arroba TEDx Blumenau, como está aparecendo ali na tela, né? Então, TEDx Blumenau. Eu reforço o convite, então, para você que está nos acompanhando, para que assista ao vivo amanhã, a partir das três horas da tarde, esse evento que é muito enriquecedor. Com certeza a gente vai ter muito aprendizado aí para compartilhar com o pessoal. Está certíssimo. Muito obrigada pela presença, Thaisa Martimbella, organizadora do TEDx Blumenau Democracia. Obrigada. Que acontece amanhã, então, três horas da tarde, aqui em Blumenau, Teatro Carlos Gomes, fechado, mas online para você também. E o Marco Antônio André, advogado, speaker, que vai estar lá, desenvolvendo esse tema tão importante que é o racismo, né? Obrigada. Obrigado, gente. Obrigado de novo pelo espaço. Obrigada. A gente vai ficar lá só de olho, hein? Em você e nos outros speakers. Online ou ao vivo vai ser a mesma experiência. É verdade. Obrigada mais uma vez.